Pergunta, o que é OPC-UA? OPC-UA significa Open Platform Communications Unified Architecture. Mas, felizmente, esse nome complicado tem uma explicação bem mais simples. OPC-UA é uma linguagem universal que permite que máquinas e outros dispositivos em uma produção inteligente se conectem e se comuniquem. Ela permite que os operadores das plantas administrem essas peças individuais com um único sistema integrado. Isso simplifica o trabalho significativamente. Mas, mais importante, ela torna a operação mais contínua, eficiente e confiável. Com pouco mais de 10 anos, a OPC-UA tem se tornado bem popular devido ao seu alto nível de segurança. Ela também funciona com vários sistemas operacionais e linguagem de programação. Como resultado, cada vez mais máquinas industriais, incluindo compressores, possuem OPC-UA, expandindo o alcance e benefícios da arquitetura unificada de comunicação de plataforma aberta. OPC-UA 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 OPC-UA